Música 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 Eu acabei de ter uma experiência legitimamente brasileira aqui nos Estados Unidos O meu passaporte O meu passaporte ele vence em novembro desse ano E a gente vai viajar no mês que vem Então para entrar nos Estados Unidos eu preciso ter um passaporte que seja válido Com no mínimo seis meses de antecedência Como meu passaporte vai vencer Eu fui fazer o processo de renovação do passaporte A princípio parece um negócio bem simples E a ineficiência dos órgãos públicos brasileiros Inclusive aqui nos Estados Unidos Que me deixa de cabelo em pé Primeiro, você precisa entrar num site e preencher um formulário Com todos os seus dados Nome, número do seu passaporte Certidão de casamento Ou de nascimento Documento militar Segundo documento de identidade E mais uma porrada de coisa Você entra nesse site e preenche todos esses dados Depois, você imprime uma ficha Que basicamente diz que você enviou o documento Então é uma ficha Que não tem informação nenhuma Ele simplesmente diz que você preencheu aquele formulário E enviou o formulário eletronicamente O problema não é esse O problema é que eu fui até o consulado brasileiro Que fica praticamente uma hora daqui aonde eu moro Eu cheguei lá nove e quinze da manhã E praticamente já não tinha mais fichas para serem entregues A minha foi a antepenúltima Depois da minha foram apenas mais duas Eu fiquei lá no consulado brasileiro Até a uma e quinze Então foram praticamente quatro horas dentro do consulado brasileiro As pessoas que trabalham no consulado brasileiro são ótimas O atendimento é perfeito Todo mundo muito educado Todo mundo muito direto Com as informações na cabeça E dizendo para todo mundo o que tinha que ser feito O problema não são as pessoas O problema é o processo O processo de renovar o passaporte É estupidamente burocrático A necessidade que eu tive de ir até o consulado Foi simplesmente para eu entregar uma cópia física dos meus documentos Que eles pediram para eu levar o original e uma cópia E chegaram lá e eles pegaram todos os documentos originais E escanearam e botaram no sistema Então basicamente eu fui até lá simplesmente para a mulher Ver o meu documento original e a minha cópia Escanear e botar todos esses documentos no sistema E conferir se os dados que eu coloquei Eram os mesmos que estavam na ficha Seria muito mais fácil Se dentro do sistema deles Só um instantinho Alô? Não, então vamos ver Então vamos ver tudo amanhã No começo da tarde Assim, tipo umas Tá, beleza Beleza então Valeu, falou Valeu, tu também Tem mais Então basicamente se no sistema deles Na hora que eu preenchesse o cadastro Eu pudesse colocar os documentos lá dentro escaneados Não teria necessidade de eu e mais 244 pessoas Termos passado 4 horas dentro do consulado Simplesmente para eles renovarem o meu passaporte O problema não são as pessoas O problema é o processo Sua Deixem-se